Estou morrendo Estou morrendo Minha querida Longe de todos Longe do ar Esta canção é a despedida Que seu poeta Escreve ao chorar Choro de mágoa e não de medo A minha hora sei que venceu Mas sinto pranto em parque tão cedo Sem a aventura de um beijo ser Deixo na terra Meus sonhos loucos Para a ganância Dos fariseus Enquanto a vida se vai aos poucos Dentro da noite O meu cruel adeus Ame-me ainda por uns dois anos Depois aceite a quem lhe seduz Porque minha alma em outros planos Já socorrida Busca Jesus Adeus Adeus Meu último amor Desta terra Pra mim se encerra A vida carnal Eu sou uma forma De pensamento Que volta O mundo espiritual Deixão na terra Meus sonhos loucos Para a ganância dos fariseus Enquanto a vida se vai aos poucos Dentro da noite do meu cruel adeus Ame-me ainda por uns dois anos Depois aceite a quem lhe seduz Porque minha alma em outros planos Já socorrida busca Jesus Adeus meu último amor dessa terra Pra mim se encerra a vida carnal Eu sou uma forma de pensamento Que volta ao mundo espiritual